Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira e estamos no ar com mais um Jornal da Câmara ao vivo aqui do estúdio da TV Câmara Pelotas. Hoje nós vamos trazer os assuntos que estiveram em destaque aqui na Câmara Municipal, além das informações aqui do Legislativo Pelotense e também da nossa cidade. Continue com a gente que o Jornal da Câmara já está no ar. Pelotas tem recorde no número de casos de Covid-19 nesta sexta-feira. Mais 310 casos foram registrados e 4 mortes somente hoje. Com esse aumento no número de casos, medidas mais rigorosas foram impostas no decreto municipal. E para ver se essas medidas estão sendo respeitadas, fiscalizações vão ser intensificadas. Os casos de coronavírus também foram pauta da reunião da Comissão de Saúde da Câmara. Pagamento do IPTU de 2020 tem mudanças este ano. E quem utiliza as linhas do transporte coletivo do Fragata deve ficar atento, que tem mudanças no itinerário. Lei orçamentária anual para o ano de 2020 é encaminhada à Câmara Municipal. Mensagem foi votada na Câmara com adição de emendas. Esses e outros assuntos a partir de agora no Jornal da Câmara. E a gente começa essa edição falando do recorde no número de casos de coronavírus aqui no município de Pelotas. Somente nesta sexta-feira foram registrados 310 casos. Com isso, Pelotas chega a 9.993 pessoas infectadas pela doença. O número de mortes também foi alto. 4 óbitos entre 65 e 83 anos. Somando essas mortes aqui no município, um número alto durante essa semana. 189 mortes. Além disso, 1.245 casos aguardam análise do LACEM e do programa Testar RS. E com um aumento no número de casos, um novo decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus foi divulgado pela Prefeitura. Essas novas determinações estão alinhadas com o atual decreto do governo do Estado. Que também traz ações mais rigorosas em todo o Rio Grande do Sul. Agora o repórter Calo Blanc explica com detalhes quais são essas medidas.